É esse o cozinheiro? Ei, Pessoa, Viriato, nosso chefe, Thomas Jefferson, nosso deputado. Eu não acredito! Que diabo você tá fazendo aqui? Ah, então você já se conhecia. Claro que eu conheço esse sujeitinho. O que é isso? Leonardo. Eu sabia, é óbvio. É óbvio. Havia alguma coisa errada nesse jantar, meu pai? É, Leonardo é meu filho, mas não sei por que ele tá falando assim. Não se faça de todo. Calma, Leonardo, calma. Viriato, o que que tá acontecendo? O senhor é avô da... De Maria Eduarda. É claro que tudo isso foi armado. Foi programado pra me desfeitar. Mas o que que você tá falando, Leonardo? Não sei por que que você tá assim tão nervoso. Nem sei de onde você tirou essa ideia absurda sobre esse jantar. Pergunte a ele! O jantar foi feito pra homenagear o deputado, não foi feito pra desfeitear você. Esse marginal aí já me ofendeu a mim e ao Thomas. Me agrediu mil milhões no restaurante onde ele trabalha. A mim, a mim, meu pai. Leonardo Correia de Andrade Corpo. Ele é um milhão. Me desculpe, mano. Mas eu não vou aturar isso, calado. O seu filho acredita que essa cascata de sobrenomes ilustres faz dele um homem. Eu vou te mostrar quem é o homem aqui. Calma, Leonardo. Calma, Leonardo. É um viriato? O que é que é isso? A maneja mais educada de resolver situações como essas. Quando existem pessoas educadas nelas. Por que não é o seu caso? Não é o seu. Passa de um fruto. Mas não tem limite. Fica na sua, deputado Maurício. Não, 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 não. O que é que é isso? O que vai resolver que esse rapaz sou eu? Vou botar ele onde ele tem que estar no chão. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, para. O que é isso? Eu só vou parar. Porque eu não vou descer o nível da sua gente. O que é que deu em você, viriato? Você. Você é muito petulante. Muito petulante. Mas você me paga. Você me paga. Você me paga. Vamos para a sala. Vamos para a sala. Vamos para você tentar se aclamar. Paga. A pressão se abaixar. Vai, vai. Deputado, venha também. Quero. Suba. Vamos, Eduardo. Vamos. O que é que é isso? O que é que está pensando? O que é que é isso? Que vergonha, meu Deus. Eu nunca podia imaginar que o jantar terminasse assim. Nem eu. Um desclassificado é o que ele é. Um desclassificado. Cheio de complexos. Devia dar por feliz por ter um emprego. Mas não, ele pensa o que é mais. Ele quer ser muito mais. Não acha que chega por hoje, Leonardo? O senhor o defende e depois não quer que eu pense que tudo isso foi armado. Meu pai, você contratou esse marginal para fazer o nosso jantar. Deve ter rido muito de mim, né? Está certo, nós tivemos uma discussão. Mas eu nunca pensei que o senhor fosse usar esse tipo de expediente para se vingar de mim. É, deve ter sido muito divertido. Esperando a hora correta para ver quando eu ia descobrir que já tinha caído numa esparrela. Você está indo longe demais, Leonardo. Num homem educado, até um ataque de paranoia deve ter limites. Imagine se eu ia perder meu tempo tentando ofendê-lo. E não saia a ver com os apósitos de superior, não. O que o senhor pensa que engana? É, saber uma coisa. Eu não tenho paciência nem idade porque estou ouvindo os seus bobás. Tenho certeza que o deputado sabe que a única intenção que eu tive era homenageá-lo. E receberam vocês todos muito bem aqui em minha casa. Foi por isso que eu convidei o cozinheiro. Mas deu tudo errado. Porque convidou um cozinheiro que é um marginal. Um excelente profissional. Da maior competência. Não era assim. Excelente profissional. Não era assim. É insuportável. É prepotente. É prepotente. É irresponsável ainda possível. É louca. Excelente profissional. Leonardo. Você engana o que que houve? Você quer uma água? Não, é a raiva que subiu. Então se acalma, Leonardo. Tá bom? Esse sujeito, meu pai. O senhor sabe disso, né? Esse sujeito me tira do sério. Sempre me tirou do sério. E o senhor fez de... Pare de beijar. Leonardo. Fica quieto. Senão a pressão vai estourar. Leonardo, seu pai tem razão. Se acalma. Senta aqui. Senta. Se acalma. Amor, já passou. Um bando de riquinhos que vive na maior e não produz nada. Ei, dá pra parar de resmungar e me ouvir? Não. Se eu soubesse que você era parente do barão, não teria nem posto os pés aqui. Dessa vez o meu pai foi longe demais. Ele sempre vai longe demais. Você tem razão. Eu não sei nem o que dizer. E eu também não tô a fim de escutar. Tudo bem. Quer dizer, eu entendo o que você tá sentindo. Olha, garota, você não entende nada. Me deixa. Viriato, eu tô te pedindo desculpas pelo que aconteceu. Pelas coisas que o meu pai falou. Olha, eu cansei de desculpas. Eu cansei dessa história. Tudo que eu vim fazer aqui foi o meu trabalho. E eu dei o melhor de mim. Mas vocês... Vocês ofendem os outros e acham que com desculpas você pode resolver tudo. Pois não resolve! Eu nunca fui tão insultado em toda a minha vida. E eu sei que eu não mereço ouvir o que eu acabei de ouvir aqui. Chega! E eu tô pouco me lixando pra você. Pro seu pai. Ou pras suas desculpas. Eu quero que vocês todos se danem. Vocês todos. Tio, o senhor fala pro barão que o jantar fica por minha conta e ele não precisa pagar nada. Porque dinheiro nenhum no mundo paga os insultos que eu ouvi do filho dele. Até mais. Pará daí. Mais um passo. E a senhora nunca mais na vida vai ouvir falar da sua filha. Onde é que ela está? Passa a grana. Tá aqui na sacola. Abre. Eu quero ver. Passa pra cá. Antes você vai cumprir o seu trato. Vai me dizer onde é que tá lindalda. Quem me garante que não vai fugir com o meu dinheiro? Quem? A grana então fica no meio. Não, 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 não. Joga. A grana então, Valdir. A dona do camo tá nesse galpão desde aquela hora que eu liguei pro senhor. E agora há pouco chegou uma outra dona, num táxi. E também entrou lá. A essa hora. Sozinha nesse lugar tão sóbido, hein? O carro tá querendo aprontar. Olá, minha querida. Há quanto tempo a gente não se vê. Eu vou até lá. Eu vou com o senhor. Não, não, você fica. Fica aqui pra me dar cobertura. Sim, senhor. Chega de impromação. Agora chegou a sua vez de abrir o bico. Eu já cumpri a minha parte no trato. Tá aí o dinheiro. Pois agora é você que vai me dizer onde é que tá minha filha. Eu nunca falei que ia dizer onde tá tua filha. Mas é claro que falou. Que marmota é essa? Não, senhora. Eu lhe disse que ele dá notícias sobre ela. Que é muito diferente. Pois então despeje logo. E me dê as notícias de lindalva antifalhe. Tá nervosinha? Mas é claro que eu tô nervosa. Eu tô nos cascos. Eu fiz tudo o que você exigiu. Eu fui ao banco, eu tirei o dinheiro. Trouxe ele em espécie, como você falou. Não contei a ninguém a seu respeito. Muito menos pra polícia. E agora você fica me embromando. E ainda pede que eu fique calma antifalhe. Despeje. Despeje. Não, senhora. Já pra trás. Já pra trás. Mais um passo e eu sumo no mundo. Não, por favor. Não vou. Se quer ver sua filha de novo, volte já pro seu lugar. Vem, volta. Isso. E agora vai ter que virar de costas. Eu vou dizer onde está sua filha. Está preparada pra ouvir? Há muitos anos que eu tô preparada. Aquela pobre mulher que levou o bebê não teve condições de criá-la sozinha. Então ela conheceu um casal de israelenses que tinha vindo pro Brasil pra adotar uma criança. E aí ela acabou vendendo lindalva pra eles. É mentira. É mentira. É mentira. Se a menina deu sorte, que eu acredito que foi isso que aconteceu, ela foi criada por uma excelente família em algum lugar na Palestina. Se não, ela já deve ter morrido. Vítima de algum atentado, desses que tem lá todos os dias. É mentira. É verdade. Você disse que ela se chamava Cláudia. Esse foi o nome que eu dei pra ela quando... O nome... O nome que você deu. O nome que você deu. Eu sabia que era você, sua desgraçada. Desde o início, desde o primeiro telefone, uma só ordinária ladra de crianças. Você pode fazer mil plásticas pra mudar sua cara de safada. Mas eu nunca ia me esquecer de sua voz. Não! A senhora tá enganada. Eu não sou a Lourdes. Nós temos a voz parecida. Eu sou irmã dela. Está. Vagabunda sem vergonha. Eu vou acabar com a sua rata, sua cachorra! Pachorra! Pachorra! Filha da mãe! Qual que é aqui, sua desgraçada? Me deixa aqui! Sua safada, sem vergonha. Há anos que eu vou te ver aqui, a mão na sua cara. Socorro! A morte de sua cara, sua safada! Socorro! Onde está a Lidão? Me diga! Onde está a Lidão, sua vaca? Ai! 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 Você tem que ver onde você está? Guarda aqui! Para lá! Chava! Para lá! Para lá! Vou sair, mas volto para o almoço. Desceu o cismão de me levar no hospital para tirar uma radiografia. Para ver se a pancada que eu levei não deixou algum parafuso frouxo. E deve ir mesmo, minha irmã. O que é isso? Eu já ia avisar lá em cima o vaso que a senhora gosta, quebrou. O tribacará. É o que o doutor Jeová lhe deu no seu aniversário. Mas que pena! Amor de Deus! Será que dá para dormir em paz nessa casa? E lá isso é hora de dormir, hein? Ô, seu Plínio, procure levantar daí. Vá até a loja, fale para crescer ou dar uma alguma coisa para você fazer. Mãe, pelo amor de Deus, pega leve que eu fui dormir de madrugada. Bora pro cá, amor? Tô indo sim, meu querido, mas espera um minutinho aqui. Me diga uma coisa, quem foi que quebrou esse vaso? A Nauva esbarrou nele sem querer. A Nauva sim, sem mais nem menos. Ela tava um tantinho nervosa. Ah, é? E onde é que ela tá? Pediu os tempos pra cá, você se esmou comigo, não é onde você vive, pegando no meu pé. Você quer saber de tudo, como se eu fosse uma criança. E eu não sou. Não, você me despreza na frente de todo mundo. Eu nem posso saber porque que eu fui humilhado. Mulher da doeu, que me sinto 24 horas vigiada por dia. Mas sabe o que que é a vontade? Você tá se tornando esse marido obsessivo, ciumento. E eu não aguento mais. Não, você tá sendo injusta. Vivo muito injusta. Porque apesar de toda essa indiferença, todo o seu desprezo, eu tento ser carinhoso, eu tento ser compreensível. Mas o que que eu levo em troca? Desprezo, passada, só... Chega de drama! Eu sei que eu tô nervosa, mas é só isso. Tá nervosa porque eu posso saber? Olá! De novo você com os interrogatórios! É isso mesmo! Se é agressiva comigo na frente de todo mundo, tem que explicar porquê. Não tem, mãe. Quem é você pra me tratar desse jeito, hein? Sou seu marido. Você que é? Porque por mim, esse carizamento já tinha acabado há muito tempo, Leandro. Mas é mentira. Você me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. Chega! O que que vocês querem, hein? Resolveram lavar roupa suja aqui em minha casa? Desculpa, minha mãe. Agora quem vai falar sou eu, Leandro. E vocês dois vão me escutar. O que que há? Perder o respeito um pelo outro? Mas eu não quero que perca o respeito na minha casa. É uma casa de paz e de harmonia. Eu vou ter que sair, vou ao hospital. E eu não gostaria que vocês continuassem com essa discussão na minha ausência. Portanto, fiquem bem longe um do outro. Você suma pro quarto de viriato, fique por lá. E você, dona Nova, fique bem sentadinha me esperando. Quando eu voltar do hospital, vamos ter uma conversa séria. Isso é o que a senhora pensa. O que foi que você disse? Que eu não vou ficar coisíssima nenhuma aqui esperando a senhora. Não, foi o respeito com a minha mãe. Que danando? E me lixando pra você, pra sua mãe, pra sua família. A única coisa, dona do carmo, é que eu não vou ficar esperando a senhora voltar. Não admito que você fale assim comigo, mocinha. Então faz um favor, não se mete na minha vida. Nova! Minha mãe, desculpa. Você sabe, a Nova é uma pessoa maravilhosa, mas ela tá muito nervosa. Eu vou levá-la ao médico. Talvez se ela tomar um calmante, ela melhore. Meu filho, se sua mulher tá muito nervosa, ela deve ter um bom motivo. E não vai ser um calmante que vai resolver, não. Então o que que é? Você que vai ter que descobrir. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito Fome e paixão, só quis pra mim Tudo que é de bom Tudo que é de bom É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque tanta solidão E não é a dor que me entristece É não ter uma saída Nem medir Na paixão Não, tem que deixar bem esticadinho, senão você não alonga Então, como é que é? Não sei, faz Assim, ó Pra cá, agora aqui Isso, assim Ai, não, chega, 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 chega Tô ótimo Acabei de falar com a Gisela Não tiveram notícias da Maria Eduarda até agora? Estão aflitíssimos Mas eu estou tranquilo Eu tenho certeza que ela está em boas mãos E se tivesse acontecido alguma coisa Sebastião teria nos avisado Isso é, mas foi o que eu disse pra Gisela Mas ela parece que tem um prazer enorme em dramatizar a vida Aí Leonardo também não fica atrás Uma coisa é certa Com essa confusão toda Não dormimos direito essa noite E eu estou exausta Seria melhor A gente cancelar a caminhada E voltar pra cama De modo algum A noite foi cheia de acontecimentos agradáveis E a única maneira de fazer a mente relaxar É fazer o corpo trabalhar Daremos uma caminhada E depois voltaremos pra cama E dormiremos tranquilos Concordo plenamente com você Claro, o banco deve estar cheio de aposentados Meu Deus do céu Dá bem que eles têm Fila separada Só pra idoso Porque senão ficava uma misturada Dinheiro é esse, filhinho Eu te pergunto, mãe De onde que ele saiu? Das dobras do seu lençol Mas eu não tenho a menor ideia de como isso foi parar lá Deixa eu ver esse dinheiro aqui Deixa eu ver quanto é que tem É muito... Mãe, chega de história! Abre logo o jogo! O que que tá acontecendo, mãe? Como é que uma pessoa dura como você Pode ter um bom de notas de 50 em cima da cama? Você tá me confrontando, Isabel Tedesco? Tô! Você tá confrontando a tua própria mãe? É isso mesmo, mãe! Eu não tenho a menor ideia! Não dá pra acreditar! Como? Como? Você tá duvidando da minha palavra? Mas isso só pode ser praga daquela mulher! Mas de que mulher você tá falando, mãe? Hora de... A tua irmã! A da Cláudia! Quem mais pode querer separar a gente? Quem mais pode querer jogar você contra mim? Não sei, mãe! Você agora vive cheio de mistérios! O que que você tá me acusando agora, Isabel? Você tá insinuando que eu peguei esse dinheiro De alguma maneira desonesta? Fala! Fala aqui na minha cara! Não é nada disso, mãe! Não é nada disso! A desconfiança da tua irmã eu ainda aceito Mas a tua eu não vou aturar Eu não vou suportar isso nunca! Se a minha própria filha Que é sangue do meu sangue Duvida de mim e não me conhece Não sabe do que eu sou o papai! Não é nada disso, mãe! Não é nada! Eu só não tô desconfiando de você! Você é que deixou de confiar em mim! Mãe, a gente sempre foi amiga A gente nunca teve segredo Mas desde que o papai morreu Você vive cheia de mistérios! Você não divide mais as coisas comigo! Mas e o que que tá acontecendo, mãe? Eu só quero ficar mais perto de você! Mas... E esse dinheiro, mãe? E esse dinheiro do banco? E esse cara que eu não sei quem é? Esse amigo do papai? Um dia eu te conto tudo Mas não agora Agora você me magoa demais Ah não, mãe, eu não Para, para, mãe, para! Você acha que só você tem sentimentos? Você me feriu muito Gail? 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 Oh, Belzita, não fica assim não. Posso falar uma coisa numa boa, Bel? A tua mãe tá precisando de uma ajuda, viu? Ela não tá bem, não. E tá precisando de uma ajuda profissional. O que você tá querendo dizer, Cláudia? Que eu devo levar minha mãe num médico. Se fosse minha mãe, eu faria isso. Mas ela é sua, mãe. É você que tem que decidir isso. Pensa nisso. A última coisa que eu quero na minha vida é brigar com minha filha. Eu me esforço tanto. Eu batalhei a minha vida toda. Eu nunca esmoreci. Nem um minuto. Por que que dá tudo errado pra mim? Por que que sempre dá tudo errado pra mim? Desculpa, vai, se eu peguei pesado lá em cima. Eu não quero ser mais um problema. Eu sei o estresse que você deve estar passando, mas é que... Às vezes você faz umas coisas que me assustam. Eu fico... com a impressão de não saber direito quem mora aí dentro. Quem mora aqui dentro, Isabel, é um coração enorme que bate só por você. Nunca, jamais, nem por um segundo você duvide de mim. Eu nunca pensei que eu pudesse querer alguém. O bem que eu te quero. Sente isso, mãe. O dinheiro que você achou nos lençóis, na minha cama. Quem me deu foi o amigo do teu pai. Um adiantamento do empréstimo. Mas por que você me falou logo? Vergonha, meu amor. Vergonha. Vergonha de depender da caridade, da boa vontade dos outros. Vergonha... de ter que dizer pro amigo do teu pai que eu não tinha dinheiro limpo pra voltar pra casa. Mas... Mas... Mas ele veio te trazer, né? Hã? Hã? Ele é um cavalheiro. Tua mãe é uma tonta. E se ela te esconde em algumas coisas, é por causa de uma vergonha boba. Boba, 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 boba. Meu amor, nunca duvide de mim. Nunca. Nunca duvida do teu amor. Você não pode duvidar de mim. Não, mãe. Não vou mais duvidar, eu prometo. Nunca. Nunca. Você não pode nunca. Eu prometo. O que você tá olhando? O que que é? Despeitada. Invejosa. Que sentida! Mãe, o que que é isso? O que você tá olhando? Ela tem mãe, viu? Você não tem. Mãe, com o que você tá falando? Não tem ninguém ali em cima. Eu tava falando com a Cláudia, eu juro pra você. A Cláudia tava ali. Ela... Ela tava ali, eu juro. Ela, não tem ninguém. Maior. E ela. E ela tem aquela pedaço. Não? É, ela tem nenhum Maine 일 que dá pra você então. ặtbinary e Пô. içinde pertalão a pétassee. Mentira Martinsulti não queriam não perderναização. Praimiro... Ai! Ai! Uuuuh! Uuuuh! Xauli tá cada vez mais grato! É, saca só o que o Xauli faz com o Thiago. Xauli tá verdadeiro, Bruce Lee, hein? Uuuuh! Isso! Puxa bastante meu saco! Sou apenas o maior. O Xauli voltou ao seu segundo as paradas! É isso aí, Xauli! Boa, Xauli! Boa! Peraí. Não tem como. Você nunca deixei de ser o terror da graça miguel. Hã? É, né? Eu sempre fui e continua ser o Xauli. Claro. Porque eu sou mau. Sou muito mau. Sempre fui e vou continuar sendo. Então, assim, Alguém vai entrar? Alguém vai entrar? Alguém vai entrar? E aí galera, cadê aquela potência esperta pra mim? Tá lembrado de mim? É claro que tá. Eu sou cigano, tu sabe? Acabei de sair da cadeira. E a gente tem um assunto muito sério pra tratar. Elias, uma dose de conhaque, por favor. Olha a Nazaré, Nazaré! Vem tomar uma com a gente, Nazaré! Vem cá! O que foi, mulher? Nossa, tá com uma cara! Acabei de perder um dinheiro. Tava aqui, na minha bolsa, aqui, assim. Isso é chato! Vem cá, foi muito? Cinquenta. Pensa assim, podia ter sido mais, né? Então o chope hoje é por minha conta. Elias! O chope... Conhaque. O conhaque é por minha conta. Pra rebater. Tá tudo bem? Me custou cinquenta paus. Mas agora tá, Shirley. Cinquenta reais? Tá fazendo falta? Eu ainda acho que eu devia ir falar ali com os taxistas pra saber do tal motorista, viu? Você pode ser bom nas letrinhas, mas no quesito malandragem você tem muito que aprender, sabe? É... Fácil falar. Não foi sua mulher que agrediram, ó? Se fosse, minha mulher não teria sido agredida. O que que é? Tá achando que eu não sei cuidar dela, né? Eu não falei nada. Calma, rapaz, calma. O Carmo não é sua mulher, de Alvaro. Não é... nem... Tempo. Tempo, tempo, tempo. Nosso pombo voltou ao pombal. E certeza que é ele? Absoluta certeza. Aquele ali é o sujeito que cometeu o sacrilégio de acertar uma paulada na moleira da Maria do Carmo. É ele sim. O pombo é ele. Mas como é que aquele covarde se atreveu a encostar a mão nela? Ele pode ser muito homem pra cima de mulher, mas como é que... Muita calma nessa hora. Deixa que eu me acerto com o pombo. Se ele bater o lado do Carmo, ele vai pagar caro por isso. E quem vai cobrar essa dívida sou eu. O que que é isso? Algum cara vai sair no pão com o pombo. É isso aí. Contigo mesmo, seu filho da mãe. Agrediu minha mulher e agora vai levar uma lição. É isso, rapaz. É isso? Tá maluco? Aquela vigarista que você levou ontem de madrugada no galpão lá no subúrbio. Lembra, seu canalho? Pois é, aquela outra que você deu uma porrada na cabeça dela é minha mulher. Não sei o que ele tá falando não. Não vem dar de malandro pra cima de mim não, cafajé. Vou acabar com você. Fica quietinho aí, maluco. Senão você que vai entrar na porrada. Olha, se alguém encostar um dedo no rapaz vai ter que se haver comigo. Lembra de mim? Vamos saber que horas vai chegar na festa? Trabalho. Um grupo de japoneses fez reserva pra hoje. Não sei quando o jantar vai acabar, não sei nem se dá pra pegar a festa. Ih, a cunhadinha vai magoar se você não for na nível dela. Ah lá, o Plínio tem razão. E o Leandro vai ficar sentindo também. Tá bom, vou ver se deu um jeito. Vai ver se não começa. Tá treinando pra fotografar aí pra festa? Não, vou fotografar o livro da Tia Clementina. É que eu quero ampliar minha participação no livro, né? E assim, quem sabe a editora não escolha a minha foto pra sair na capa, né? Ah, então foi por isso que a senhora pegou a minha máquina? Não, pai, eu só tô investindo no meu futuro, né? Eu também. E não quero saber de prejuízo, por isso vamos pra escola. Ah, então tá. Ah, não se preocupa não, Cícera. Depois do colégio eu tô aqui pra dar uma força no nosso livro, hein? Tá bom. Tchau. Tô sentindo maior firmeza nesse livro? A danadinha tá ajudando como o quê? Olha, vê se aprende com a tua sobrinha, Plínio. Ela já tá indo à luta e você é marmanjão aí pendurado na saia da mamãe. Ai, meu Deus, eu sabia que ia saber pra mim. É isso mesmo, o Viriato tá com a razão. A gente tem que dar maior pilha nesse menino. Olha, se minha mãe colaborasse ia ser mais fácil. Olha, se a dona do carro não der um jeito nesse menino, a vida tem que dar. Ah, meu amor, não dá nem pra tomar um cafezinho. Não, eu tomo no aeroporto, eu quero pegar logo, vou pra Brasília pra evitar estresse. Já pensou se eu chego lá depois do horário marcado pelo ministro? E o ministro não pode esperar. Mas de jeito nenhum, ainda mais jornalista, né? Ele veio um mês pra marcar essa entrevista. Agora que ele concordou, eu posso dar uma de gostoso, né? Mas você é gostoso assim. Ah, isso me deu uma ótima ideia. O quê? Olha, ainda dá tempo de você trocar de roupa e ir comigo pra Brasília. Oi, Maria. Não, peraí, peraí, peraí. Eu escrevo a minha coluna lá, mando pela internet. Jantamos num daqueles restaurantes frequentados por políticos. Passamos a noite em Brasília e voltamos amanhã aqui. Não dá, Desceu, não dá. Hoje é aniversário de Nalva, não posso faltar na festa. E você também, vê se chega a tempo. Ah, tinha me esquecido disso. Uhum. Se deu bem, eu sei que você odeia Brasília. Ah, não chega a ser odiar Brasília. Não é tanto, mas acontece que eu acho que a cidade é espaçosa demais pro meu gosto. E aquela esquada que a gente ia andando e não chega em lugar nenhum. Desculpa, minha mãe. Acho melhor a senhora começar a se acostumar com Brasília por causa de querer visitar seus netos. Ah, meu filho, não sabia que você tava aí. E muito menos que pretendia morar um dia em Brasília. É, não é pra já, mas está nos meus planos, sim, morar em Brasília. No Palácio do Planalto? Por que não? Tenho certeza que Viviane é capaz de deixar aquele lugar bem aconchegante a meu gosto. É só fazer uma pequena reforma. Bom, vamos que a gente tá atrasado? Vamos? Vamos. Tchau pra sua avó. Tchau, avó. Ô minha neta, vá assim... Com Deus, minha querida. Vá com Deus, filha. Bom dia. Tchau, querida. Bom dia pra vocês. Bom dia, meu filho. Tchau, tchau. Mas o Brasil não merece um Reginaldo. É, e também não merece muitos outros. E mesmo assim, eles querem chegar lá. Anda, pai. Você botou uma pilha e ficou molengando lá dentro, né? Tá bom, já tô indo, tá? Um minuto só. Você vai até o hotel do meu pai, dá esse dinheiro aqui pra ele e diz que eu tô esperando por ele lá no escritório a tardinha. Diz que é pra ele levar a mala e cuia. E se ele perguntar por quê? Você explica pra ele que hoje, finalmente, ele vai encontrar o resto da família. Você tem certeza que isso vai dar certo? Bom, pros outros, especialmente pra minha mãe, eu não sei. Mas pra mim vai dar. Lucros e dividendos. Ô, pai. Assim o seu investimento não vinga, né? A gente já perdeu a primeira aula. Tá bom, já vamos. Vai lá. Sua mãe tá descendo ou não? Tá terminando de se arrumar. Você avisou pra ela que não era nem um casamento? Que a gente só ia ao banco? É sim essa, Claudinha. Faz meia hora que você tá me dizendo que ela tá terminando de se arrumar. Parece que faz problema. Olha, olha, olha. Nossa, mãe. Pronto, vamos então? Vamos, vamos. Não, eu acho melhor a gente ter uma conversa agora. Ai. Tava demorando. Aliás, literalmente. Ô, mãezinha, olha só. A gente tá saindo pra quitar a hipoteca da casa. Você não acha que é melhor deixar pra mais tarde? Não, não, não. Pelo contrário. O momento é esse, meu amor. Eu acho que chegou a hora de nós botarmos um ponto final nessa história da Maria Cláudia. Ô, eu tô aqui, viu? Se quiser falar comigo, pode me olhar diretamente. Não, filha, o que eu tava te dizendo... Eu não tenho vocação pra palhaça, Nazaré. Se você tem alguma coisa pra falar, olha no meu olho. Filha, eu tava querendo te dizer... Mãezinha, a mãe não faz isso, mãe. Você sabe aquele empréstimo que eu consegui? Sabe aquele empréstimo que eu consegui? Sei. Então, meu amor, vai dar pra quitar a minha parte e a sua nessa casa. E ainda sobra um bom tutu. Aí eu pensei em oferecer esse dinheiro pra ela. Pra mim? Em troca de quê? Em troca da parte dela nessa casa. Você tá me propondo... Assim a casa fica apenas pra nós duas. E ela pega as burras cheinhas de dinheiro... E some daqui! Música